Olá, Severina. Já está começando o nosso programa. Vamos aqui agora de tarde gravar um pequeno vídeo. Graças a Deus, meu Senhor, fiquei tomado aqui agora de tarde para gravar um pequeno vídeo para os meus inscritos que nunca mais a gente gravou. E está pedindo desculpa aí, né mãe? Por causa que a gente está demorando um pouco. E pedindo desculpa para você, porque a gente está demorando também. Tem umas pequenas turbulências. Tem umas pequenas coisas que acontecem, né? É verdade. Mas é assim mesmo, a vida da gente é assim, a gente somos seres humanos também. Tem o seu filho, né? Tem o meu irmão, né? Edson, já doente, né? Tem o meu filho doente. Tem agora Zito Ferro também, gente. Tem o meu marido, que nem eu estava dizendo para vocês que ele bebe doente e essa semana adoeceu também, né? Isso, verdade. Peço desculpa a vocês também que é assim mesmo, mas graças a Deus está melhor, né? Isso. E o meu filho, eu acho que esse mês vai se internar, porque ele disse para mim ontem que ontem ele estava sacado. Tem uma escrita da gente perguntando, sabe, Dinho, da resposta do teu irmão, aí pronto, aí não é manhã, vai falar aí agora. Aí o meu filho está em casa, mas ele foi para o hospital ontem, tomou lá um remédio e voltou de novo. Ele estava com o multador também, aí o médico disse que essa semana vai fazer o internamento dele. Eu sei. É assim, esse sofrimento, vai e volta, vai e volta, que os hospitais agora, só se for no último recurso que fica, né? Que nem o meu marido também foi socorrido essa semana, com dor. A gente levou para o hospital, passou lá até duas horas da madrugada, meu filho levou. Ele já tem, Rita, duas pontes safenas, né, mãe? É, duas pontes safenas ele tem, tanto faz estar bom que nem está doente. A gente passou a noite todinha acordada com ele, bem dizer, morrendo, né? Cansado, com a boca aberta, com a dor no peito, nos braços, a gente levou o médico, o médico, e mandou para casa novamente. Ele está em casa, está tomando remédio, mas está melhorzinho, mas está fraco. E assim, a vida continua, né? É, vamos lá, né? E o rio também não teve tempo, uma correria também, tanto do lado que nem do outro, né? É, porque a sogra de dia também adoeceu, levou para o hospital também. E aquela turbulência, mas é assim mesmo, seja feita a vontade de Deus, né? Que é assim, que a gente vai viver assim, né? É Deus que quer, não é a gente. Ninguém vai viver contra a vontade do nosso pai, todo poderoso, né? É, e assim, mas graças a Deus, tudo melhor. A sogra de dia está em casa, meu marido está em casa, meu filho está em casa também. Mas tanto faz estar em casa que nem correr para o hospital, né? É assim. E a gente tem que rezar, pedir ao Papai do Céu para passar tudo, né, Dinho? E a gente levar a nossa vida e fazer o nosso vídeo, vocês se inscreverem na gente, né? Isso. Que nem eu digo, vai lá no Instagram, João Dinho 35, no nosso canal, meta o dedo para cima. E muito obrigada a vocês, um beijinho no começo. E vamos mostrar que o nosso público gosta, né? De ver, né? De apresentar coisa linda e maravilhosa aqui na minha frente. E então, na verdade, assim, é ruim, sabe, para o nosso canal, porque posta um vídeo, três, quatro dias, vai passar três, quatro dias sem postar, mas é um jeito, né? É a vida. É a vida da gente, não é por causa do rosto da gente, né? Não é com a gente que quer, né? Aí vamos levando assim, até quando Deus quiser. E eu peço a vocês que se inscrevam na gente, né? E tudo de bom para meus inscritos, um coração bem grande. E que Deus abençoe todos. Com look preto. É o que eu estava... Com camisa furada no meio. Furada. É rendada. Com as flores. Se é flor, é rendada. Tá bom. Aí pronto. Aí estamos aqui apresentando as minhas flores. Flor de cera, hein? Flor de cera que está cheia. Tem mais de 15 cachos. Para vocês. Olha aqui, Dinho. E essa não é branca mesmo, não, né, mãe? Não, é só rosinha. A branca dela é essa. Vem para o lado de cá. Vai, mãe. Quer ver, cara? Aí esse cachinho é rosa, olha. Esse de cima também aqui, olha. Espera aí, deixa eu ver aqui. Passando para cima aqui, olha. Aqui, né? Ele é branquinho, esse daí é rosa e esse daqui é branco, olha. Estou vendo. Está vendo? Estou vendo. Olha, o gravo é bem em cima. É. Está vendo? Esse é branquinho. Já é da branca, sabe? Esse aí. Aqui tem esses cachos. Está vendo? Isso. Esse daqui é rosa. Muito. Vai descendo aqui. Aí por aqui está cheio de cachos. Olha aqui. Olha aqui. É. Olha. Está vendo? Lindo, viu? Muito lindo. Aqui já vai botar mais. É. Aqui debaixo tem outro cacho. Isso. Está lindo e maravilhoso, viu? E vai. É cada um, né? E olha por aqui. Aqui tudo cheio de flor, de vinca. Aqui é vinca, né mãe? É vinca. Olha. Aqui. Aqui tem mais. Aqui. Tem um, acho que tem no nada, acho que tem uns 20 caixas aqui. Vai apresentando para lá. Uns 20 buquezinhos dessas plantas. Dessa flor. É para meus inscritos. Olha aqui, olha. É aqui. Olha aqui, olha. Que lindo. Esse daqui falta abrir ainda, né? Tem um cachinho aqui embaixo. Por lá de dentro, né? É. Olha aqui. Mostrei. Está muito bonito. Olha aqui. Aqui já tem um cacho que já acabou. Esse já secou. Já secou. Está vendo? Agora por que, mãe? Ela está com as folhinhas desidratadas aqui. Não sei. Ela está aqui dentro dessa bastia. Não sei, né? É. Está bom de ver, não, o que é, não? Eu vou até olhar o que é. É. Aí tem esse daqui, olha. Olha. Pai, está lindo, viu? Desde aqui deu, mãe. Agora, não é bonito tocar, né? Que a senhora se lembra que eu fui tocar num desse e tourou, não foi? É, tourou. Papai, que lindo. Está lindo e maravilhoso, você vê. Uma franja. É. Vai filmando para lá. Aí está aqui meus inscritos. Está lindo e apaixonante para vocês verem. Vou fazer um reels para botar no Instagram, viu? É. Vamos lá no nosso Instagram, né, mãe? João Dinho 35. João Dinho 35, o dedo está para cima, né? Isso. E que a gente apresenta coisa linda e maravilhosa para vocês. Linda e maravilhosa essas folhas. Eu estou apaixonada com... E aqui já tem mais buquê para abrir, olha, mais caixinho, né? Ali tem um ali, tem outro caixinho que está começando aqui, olha. Está aqui, né? É, está começando. Agora que benza te deu, viu? Benza te deu. Vi benza te deu. E assim? Pega uma folhinha dessa, né, mãe? Bota na terra. Aí pega. Agora demora muito, né? Demora muito. Ela é mais demorada com a folhinha, sabe? Eu sei. Mas o pezinho dela... Olha que buquê linda. E aqui, olha. Esse IP de jardim, né? Ele é bastante... IP de jardim para vocês. Ele é bastante safadosinho para nascer, né? Onde pega o galinho dele, ele nasce, né? E eu dei uma pordada nele. Esse aí. Esse aqui também está lindo e maravilhoso. Olha aqui, olha. Está lindo. Eu vou passar para cá, olha. Para ver ele aqui. É, é lindo. Para mostrar. Aqui, olha. Olha aqui. Aí sempre, mãe, eu pordo a ele, né, mãe? Sempre eu pordo para ele ficar lindo assim, né? O povo passa a ficar admirado. As meninas passam a ficar... Até quando ele bota essas barrisinhas aqui, fica feio. É. Aí com o meio fica todo cheio, né? Eu tiro tudinho. É feiroso, né? Muito cheiroso. E é? É. E eu sou apaixonada por ele também. E também, olha aqui, tudo flores. E a gente agora está no verão aqui de rochar terra. Terra. É. E eu tratando das minhas plantas. As rosas ainda estão se recompondo ainda, por causa que minha pordou, não foi? É, aqui ainda tem umas que estão abrindo, né? Uhum. Eu pordei de uma pordada nela. E aqui estão meus cachos de rosas lindos e maravilhosos para vocês, né? Ué? Eu sou apaixonada por umas coisas dessas. Só Jesus. Então a gente foi lá na casa da nossa escrita. Dona Silvia. Dona Silvia disse, eu acho bonito. Quando Dona Severina mostra aquelas rosas de frente de casa e o hibisco. Eu estou apaixonada por essa... Esse hibisco amarelo aí, ó. Por isso que ela veio aqui. Deus ainda faz maravilha com a gente. Porque tanta coisa que acontece na vida da gente, mas quando a gente olha, que vê umas coisas lindas dessas, sabe como Deus é tão bom. E tão perfeito. Eu digo isso não é da boca para fora, não. Eu digo isso para o dentro do meu coração. Porque eu trato das minhas plantas com tanto do prazer, com tanto do amor e carinho. Que quando eu vejo essas coisas eu fico emocionada. Olha aqui, ó. De todas as qualidades tem aqui, ó. Olha aqui embaixo, essas outras. Olha. É, ó. Tem outro cacho lá. Essa aqui, né? É diferente. É de uma hibisco. Olha o hibisco. Como está, minha gente? Não fica do verão, tá aqui. Olha. Lindo e maravilhoso desse jeito, ó. Tem o amarelo, né? É. E tem uma coisa que o gente passa a gente aqui na rua maldoso. Tira a banca. Dando a mão para cima, arranca, tora, né, manhã? Olha aqui. Os galhinhos. Está vendo esse? É o hibisco, né? Esse é o hibisco amarelo. É tão lindo. Pronto, aí chegou aqui. Tem o hibisco aqui de manhinha. Esse aqui, ó. Vamos descer. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Aí ele bota aqui no cantão dele, ele bota essas madeirinhas aqui, ó. O povo puxa. Chega o pessoal, isso aqui já foi que puxaram aqui, ó. Tudoinho arrancado. Aqui, ó, do lado. Cheguei e arranca meu hibisco, tudoinho. Tora os galhinhos assim, né? Porque um galhinho desse aqui eu acho que pega, né? Pega. Você pode puxar ele e botar na terra que ele pega. Olha aqui, ó. Prisinha linda. Porque ele vai voando, né? Olha. É o amarelo, ó. É o amarelo. Sim, e lanterninha chinesa. Olha a minha lanterninha chinesa, como elas estão. Tá vendo? Tudinho abrindo. E olha o vento, viu? E minhas maravilhas. O sol aqui. Margarida. O sol aqui tá de rachar agora, que já começou o meio de outubro, né? É. Olha aí. Apresentar essas coisas lindas. Tá vendo? Isso aí é a margarida, né? A margarida. Tá tudo verdinha. Eu agora. Verdade. Tá vendo? Olha lá. Tá lindo mesmo, viu? Tá muito lindo, muito lindo. E tem. Aqui, mas é isso. Mas também é bastante água, né, manhã? É que eu boto. Pagou bem cedo. Isso. Olha aqui. Olha aqui, mãe. Olha, com o meu leite. O amarelinho, tá vendo? É, o amarelo. É que o povo chega, tira, arranca também. Meus cravos. Aqui vem a minha rota. Olha a minha rota aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dessas. Isso. Olha aqui, meus bispa amarelo. Deixa eu vir pra cá, mãe. Pra ficar mais bonito. Aqui. Olha aí. Que coisa linda, abrindo, ó. Esse daqui tá abrindo. Tá vendo? E porra lá, do lado de lá tá cheinho. Olha aqui, Zito Ferro. Deu um alô aí, Zito Ferro. Seu tá mais melhorzinho, né? Tá mais melhor. Tô melhor, gratidão. Isso. O bairro foi hospitalizado essa semana, foi? Foi. Cansadinho, tá meio mole. Me cansado, meio. Aqui, ó. É. Não é isso de velho mesmo. É. Vou fazer o quê? Nada. É verdade. É, entregadeu. Boa fortuna a todos. Boa fortuna a todos. Um é melhor que o outro. É verdade. É. Ó, aqui o hibisco. Tá muito bonito. E aqui... Tá lindo, viu? Ó, aqui, mãe. A valzinha aqui, as vermelhinhas. As vermelhinhas também. Tá muito lindinha. Não tá? As vermelhinhas. Esse é o croto, né? É, aqui é meu croto. Esse é o croto. Esse é o coleus. Coleus. Isso. Essa aqui é o tipo de uma calanchoe, né? Isso é o vento que tá queimando mesmo. Esse daqui, ó. É bem fácil. Esse daqui. Essa dracena tá com a folha meia queimada, não tá bem? E, gente, aqui tá meus pés de liro, né? O liro, isso. O liro da pasta linda e apaixonante aqui. Ó pra aqui. E ele tá, deu cheiro, viu? Uma cheirosa, cheira. Cheira pra tudo isso. Um cheirinho gostoso. É. Um cheiro bem gostoso. Isso, verdade. Né? Vamos encerrando, né? E vamos terminando por aqui. Isso. Pronto, gente. Vamos terminando aqui esse pequeno vídeo. Pra vocês, que a gente tem pra vocês. Desculpe, por causa que a gente não gravou mais, né? Isso. Mas é assim mesmo. A gente tem alto e baixo. A gente tem som perfeito também, né, Dinho? Verdade. E tem que adoecer. E é assim mesmo. Muito obrigada, meus inscritos. Que Deus abençoe a todos. E vão lá no Instagram, joandinho35, no nosso canal, Dinho, gravar também. Feito o dedo pra cima, pro nosso canal, a subir, né? E um beijinho. E um abraço bem forte pra vocês. Pra oferecer o qual? Que Deus abençoe. Esse buquê aí ou as flores de cera? Esse. E quero oferecer essas flores de cera, perfumantes, bem cheirosas, né, Dinho? As abelhas que eu tô em cima. E que Deus abençoe a todos. Deus potreja a todos. Continue se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Não tá uma coisa linda isso aí, não sabe? Não tá? Ué? O abelhinho chupando o néctar dela. É, que ela tem um mesinho bem peganchinho, sabe? É.